Oi gente, tudo bem com vocês? Aqui é a Rê do canal da Rê E continuando com a nossa hashtag suculenta do dia A escolhida de hoje é a crássula muscosa Que é essa daqui que eu vou mostrar agora pra vocês Ela tá aqui na minha jardineira de bambu E é essa suculentinha aqui, ó Ela é bem diferentezinha Mas ela dá um charme todo especial Para qualquer arranjo, pra qualquer vaso Já que ela tem um formato diferente das outras suculentas Ela se ramifica muito também Acaba ficando aqui pendente também, ó E eu acho ela bem gracinha E esse arranjinho aqui, ó, que eu fiz Ele tá bem cheinho, tá vendo? Com diversas espécies diferentes de suculentas Mas então vamos falar um pouquinho sobre ela A crássula muscosa é uma interessante planta suculenta Que cresce até 30 centímetros de altura Com o hábito de espalhar hastes ramificadas Tendo folhas justas, sobrepostas, empilhadas Estreitas e verde clara Estas folhas escondem completamente as hastes Que começam eretas, mas depois se arrastam Pelo peso de todas as folhas As flores pequenas de cor verde e amarelo pálido Aparecem junto com as folhas apertadas Ao longo das hastes da primavera Ao meio do verão Ou outras vezes após as chuvas ou a irrigação É uma ótima planta para adicionar uma textura única A um plantio misto Ou como uma cobertura de solo em pequena escala Em um monte ou jardim de pedras bem drenado O nome comum dessa planta é corrente ou cadeia de relógio É também chamado de princesa pinho Crassula clubimus Planta zíper Essa crassula vem de diversos habitats E é difundida na África do Sul Desde a área de chuvas de inverno do Cabo Ocidental Até as áreas de chuvas de verão do Cabo Oriental E norte até Namíbia e Lesotho Embora cresçam apenas em campos rochosos De quartzo bem drenado Plante num solo bem drenável Ela vai bem recebendo umas 4 horas de sol E o restante de sombras Essa crassula tem necessidades típicas de rega para uma suculenta É melhor usar o método encharcar e secar Então pessoal, como eu disse para vocês Essa crassula é muito fofinha E além disso, pessoal, eu vou mostrar aqui para vocês Está vendo esse fiapinho aqui? Isso daqui é uma raizinha Se eu quiser pegar a tesoura e cortar aqui E colocar no solo Ele rapidamente já vai dar uma mudinha Será uma nova plantinha Então é uma planta bem interessante Que dá um efeito maravilhoso para qualquer arranjo E fora que ela fica uma gracinha Está vendo? Ela tem umas folhinhas bem pequenininhas Como vocês podem ver A minha ainda nunca deu florzinhas Mas com o tempo, quem sabe? Ela não me presenteia com florzinhas Apesar que eu já gosto dela muito Só com esse aspecto diferente das demais suculentas também Dando um verde e uma textura bem diferente Está vendo aqui? É uma gracinha Mas então é isso, pessoal Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se vocês gostaram, dê um joinha, comentem e se inscrevam no canal E até o próximo vídeo Tchau, tchau